Falar aí do Marlos Moreno, que é o interesse do Flamengo, ainda não se sabe se ele vai ser contratado, porque muitos nomes começaram a surgir, eu já fiz uns dois ou três vídeos falando sobre jogadores que interessam ao Flamengo. Bom, eu não sei se esse jogador chega para ser um atacante ou um meia, porque, sinceramente, a mídia está tratando ele como um atacante, a princípio um cara que deve vir para fazer a função do guerreiro, creio eu. Porém, nos vídeos que eu vi dele, ele sempre está puxando as jogadas, está sempre posicionado pelos lados do campo, ou então, geralmente, vindo ali como o segundo atacante com alguém na frente dele como referência. Bom, galera, eu não sei exatamente o que o Flamengo quer com essa contratação, se é para suprir a ausência do guerreiro ou se é para suprir outra carência no ataque, não vejo muita razão, porque o Flamengo tem muitas opções para jogar pelos lados, a maioria vindo da base, que eu acho que é o que todo mundo quer, ver a molecada da base jogando, o Vinícius Júnior, por exemplo, que joga pelos lados, tem outros ali, eu acho que o Paquetá pode jogar por ali também. Enfim, nomes para jogar nessa função tem, agora, porque o Flamengo está querendo contratar mais um, eu não sei. Como eu disse, ele é um jogador que vem dos lados, ele é muito mais um segundo atacante, então, na teoria, ele não vem para ser o substituto do guerreiro, o temporário substituto, porque já se sabe que o guerreiro vai voltar, se daqui a três meses ou seis meses, ainda não sei, mas ele vai voltar durante esse período aí. E, bom, ele é um bom jogador, vale a pena, nesse sentido de trazer um bom jogador, mas talvez possa ser mais do mesmo, um cara que pode acabar sendo mais um para tirar a vaga da molecada da base, que é o que a maioria dos torcedores do Flamengo querem ver. Bom, galera, é isso, fica esse questionamento aí, valeu, um abraço.